Nós sabemos que a questão de segurança, principalmente em Foz, é uma questão que tem ligação direta com a atuação tanto do governo federal quanto do governo estadual, mas a segurança da população também é uma obrigação da municipalidade. E nesse sentido nós entendemos que pode ser feito diferente, principalmente através do policiamento comunitário, que é uma alternativa eficiente que várias cidades já adotaram e nós queremos fazer através de parcerias com a Polícia Militar criar o policiamento comunitário nos bairros da cidade com módulos de policiamento, permitindo com que haja uma interação principalmente da população em relação à Guarda Municipal, a qual nós vamos valorizar ainda mais, respeitá-la, fazer aperfeiçoamento para que eles cada vez mais estejam integrados à comunidade e vamos fazer com que coincida a escala de trabalho sempre com os mesmos guardas municipais trabalhando em uma determinada região da cidade, para que haja uma confiança ainda maior da população em relação à Guarda Municipal, quanto também um conhecimento maior da Guarda Municipal ao fazer o patrulhamento nessa região da cidade. E vamos fazer também com que outras ações devolvam a segurança à cidade, como a iluminação que nós vamos melhorar em toda a cidade, fazendo com que haja uma eficiência, como a revitalização das praças e partes para que sejam espaços de lazer, mas também de convivência, como principalmente a construção de um centro de tratamento independente para fazer com que haja um espaço não apenas para desintoxicação, mas também de alternativa para encaminharmos para uma vida saudável vários jovens e várias crianças em Foz do Iguaçu que precisam de um tratamento adequado em relação a isso. Então, nós acreditamos que a Prefeitura pode e deve agir também na área de segurança.